O perfil do líder cristão do século XXI, do autor Henry Noé, editora Atos, 2018, quarta edição. Prólogo Quando meu amigo Maury McDonnell visitou-me na comunidade Die Break, amanhecer, perto de Toronto, no Canadá, me perguntou se eu estaria disposto a falar sobre liderança cristã no século XXI, por ocasião do 15º aniversário do Centro de Desenvolvimento Humano em Washington. Embora eu tivesse começado há pouco o meu trabalho como capelão na comunidade Die Break, uma das comunidades El Arque, para deficientes mentais, não quis desapontar Maury, que, como presidente do Centro, havia dedicado muito do seu tempo e energia para o seu crescimento. Eu também conheci Vicente Duyer, o fundador do Centro, e tinha uma grande admiração por sua dedicação em ajudar ministros na sua busca pela saúde emocional e espiritual. Por isso, respondi sim. Mas depois de ter dito sim para o convite, percebi que não ia ser nada fácil me apresentar lá com uma perspectiva sensata sobre a liderança cristã no século por vir. A audiência seria composta, na sua maioria, por pessoas que já estavam profundamente envolvidas em ministrar para os seus colegas no ministério. O que eu poderia dizer àqueles que pensam dia após dia sobre o futuro da liderança e do ministério na igreja? Eu também me perguntei como seria possível prever o futuro, além do final do século, se ninguém nos anos 50 conseguiu prever a situação da maioria dos líderes de hoje. Entretanto, quanto mais eu dizia para mim mesmo, eu não posso fazer isso, mas descobria em mim um desejo de colocar os meus pensamentos sobre o ministério em palavras, pois os meus conceitos já tinham se desenvolvido bastante desde o meu ingresso na comunidade amanhecer, por muitos anos, desde cursos sobre como ministrar. Agora, tendo me afastado da vida acadêmica para este chamado de ser capelão, para deficientes mentais e seus assistentes, eu me perguntei, como devo viver o meu dia a dia, depois de ter falado por 20 anos a jovens que se preparavam para o ministério? O que penso agora a respeito do meu ministério é como estes pensamentos afetam as minhas palavras e ações cotidianas. Também cheguei a compreender que não deveria me preocupar com o amanhã, com a próxima semana, com o próximo ano ou com o próximo século. Quanto mais disposição tivesse para examinar honestamente o que estava pensando, dizendo e fazendo no momento, mais facilmente entraria em contato com o mover do Espírito de Deus em mim, guiando-me para o futuro. Deus é um Deus do presente e ele revela àqueles que realmente querem discernir o tempo atual, os passos que devem tomar em direção ao futuro. Não se preocupe com o amanhã, disse Jesus, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Mateus 6, 34 Com estes pensamentos, comecei a escrever o que sentia mais profundamente sobre a minha vida presente na comunidade amanhecer, tentando cuidadosamente discernir quais das minhas próprias experiências e percepções deveria falar a líderes e ministros que vivem em circunstâncias bem diferentes. Este livro é o resultado. Porém, antes de concluir estes comentários, devo dizer aos que lerem este livro que não fui para Washington sozinho. Enquanto preparava a minha apresentação, tornei-me profundamente consciente do fato de que Jesus não enviou os seus discípulos sozinhos para pregar a palavra. Ele os enviou dois a dois. Comecei a me perguntar por que ninguém tinha a intenção de ir comigo. Se a minha vida é verdadeiramente uma vida entre deficientes mentais, por que não pedir a um deles para unir-se a mim na jornada e compartilhar o ministério comigo? Depois de algumas consultas, a comunidade amanhecer decidiu enviar Bill Van Buren comigo. Desde a minha chegada à comunidade, Bill e eu havíamos nos tornado bons amigos. De todos os deficientes mentais na casa, ele era o mais capaz de expressar-se com palavras e gestos. Desde o início de nossa amizade, ele mostrou um verdadeiro interesse em meu trabalho e ofereceu-se para me ajudar durante as reuniões. Um dia, ele expressou um forte desejo de pertencer à igreja. Sugeri que participasse de uma classe especial para aqueles que desejavam se batizar. Fielmente, ele ia às reuniões toda quinta-feira à noite. Muito embora as longas e frequentemente complexas palestras e discussões estivessem muito além de suas capacidades mentais, ele tinha um sentimento real de pertencer ao grupo. Ele se sentiu aceito e amado. Ele recebeu muito e com seu coração generoso, deu muito em troca. Mesmo limitado em sua habilidade de se expressar com muitas palavras, ele se sentia profundamente tocado por Jesus e sabia o que significava ser renascido da água e do Espírito Santo. Frequentemente, eu dizia a Bill que aqueles que são batizados têm uma nova vocação, a vocação de proclamar aos outros as boas novas de Jesus. Bill me ouvia antes, atenciosamente, e quando o convidei para ir comigo ao Washington, para falar, ele aceitou isso como um convite para unir-se a mim em meu ministério. Nós estamos fazendo isto juntos, ele dizia por diversas vezes durante os dias anteriores à viagem. Sim, eu sempre respondia. Nós estamos fazendo isto juntos. Você e eu vamos ao Washington proclamar o Evangelho. Bill, nem por um instante, duvidou da veracidade disso. Enquanto estava bastante inseguro sobre o que dizer e como dizê-lo, Bill demonstrava grande confiança na sua tarefa. Enquanto eu ia, pensava que levar Bill comigo nessa viagem seria, basicamente, uma coisa boa somente para ele. Bill, desde o início, estava convencido que ia me ajudar. Mais tarde, vinha compreender que ele estava mais certo do que eu. Quando embarcamos no avião, em Toronto, Bill lembrou-se mais uma vez. Nós estamos fazendo isso juntos. Não estamos? Sim, Bill, eu disse. Nós realmente estamos. Depois de relatar o que eu falei em Washington, contarei com mais detalhes o que aconteceu. Explicarei por que a presença de Bill, muito provavelmente, teve uma influência mais durável do que as minhas palavras. Sumário. Prólogo. Introdução. Parte 1. Da relevância à oração. Capítulo 1. A tentação causar impacto. Capítulo 2. A pergunta. Você ama? Capítulo 3. A disciplina. Oração. Parte 2. Da popularidade ao ministério. Capítulo 1. A tentação. Ser espetacular. A tarefa. A tarefa. Apacentar as minhas ovelhas. Capítulo 3. A disciplina. Confissão e perdão. Parte 2. De líder a liderado. Capítulo 1. A tentação. Ser poderoso. Capítulo 2. O desafio. Outro o conduzirá. Capítulo 3. Capítulo 3. Reflexão teológica. Conclusão. Epílogo. Introdução. O pedido para refletir sobre a liderança cristã no próximo século gerou muita ansiedade em mim. O que posso dizer sobre o próximo século se eu me sinto perdido até quando as pessoas me perguntam sobre o próximo mês? Depois de muito tumulto interior, decidi permanecer o máximo possível em sintonia com o meu próprio coração, perguntei a mim mesmo, que decisões você tem tomado ultimamente e o que elas revelam sobre a sua maneira de entender o futuro? De alguma forma, tenho que acreditar que Deus está trabalhando em mim e que a maneira em que estou sendo conduzido a novos posicionamentos interiores e exteriores faz parte de um mover muito maior, do qual sou apenas uma parte muito pequena. Depois de 20 anos no mundo acadêmico como professor de psicologia pastoral, teologia pastoral e espiritualidade cristã, comecei a sentir uma profunda ameaça interior. Quando entrei na casa dos 50 anos e reconheci a improbabilidade de dobrar a minha idade, eu me vi face a face com uma simples questão. O fato de estar ficando velho tem me aproximado mais de Jesus. Depois de 25 anos de ministério, descobri que ainda tinha uma vida pobre de oração, que vivia um tanto isoladamente das outras pessoas e me preocupava muito com questões polêmicas atuais. Todos diziam que eu realmente estava agindo muito bem, mas alguma coisa dentro de mim me dizia que o meu sucesso colocava minha alma em perigo. Comecei a me perguntar se a minha falta de oração, a minha solidão e a minha constante mudança de envolvimento para aquilo que parecia mais urgente no momento eram sinais de que o Espírito Santo estava sendo pouco a pouco sufocado. Era muito difícil para eu ver isso claramente e, embora não falasse muito sobre o inferno, um dia acordei com a sensação de que eu estava vivendo num lugar muito escuro e que os termos em crise e estafa eram uma tradução psicológica conveniente para a morte espiritual. No meio disso, eu orava, Senhor, mostra-me onde queres que eu vá e te seguirei, mas por favor, ser claro e objetivo sobre isso. Bem, Deus foi. Na pessoa de Jean Vanier, o fundador das comunidades El Arque, para deficientes mentais, Deus disse, vá e viva entre os pobres de espírito e eles o curarão. A chamada foi tão clara e nítida que eu tive escolha a não, que eu não tive escolha a não ser segui-la. Por isso, mudei-me de Harvard para El Arque, dos melhores e mais brilhantes homens e mulheres que pretendiam governar o mundo para homens e mulheres que tinham pouca ou nenhuma capacidade de falar e que eram considerados no máximo como inconsequentes para as necessidades de nossa sociedade. Foi muito difícil e doloroso fazer esta mudança e ainda estou no meio do processo. depois de viver vinte anos com liberdade para ir aonde quisesse e para discutir o que eu escolhesse, uma vida insignificante e escondida em meio a pessoas cujas mentes e corpos avariados exigem uma rotina diária rigorosa em que as palavras são o que menos contam, não me parecia ser a solução para quem está em crise espiritual. No entanto, a minha nova vida na El Arque está me oferecendo novas palavras para usar ao falar sobre liderança cristã no futuro, porque lá encontrei todos os desafios que enfrentamos como ministros da palavra de Deus. Portanto, oferecerei aqui algumas imagens da minha vida com pessoas deficientes mentais, espero que elas lhe deem algumas noções da direção a tomar quando estiver procurando o rumo da liderança cristã no futuro. Ao compartilhar as minhas reflexões, eu me basearei em duas histórias dos evangelhos, a história da tentação de Jesus no deserto, Mateus 4, 1 a 11, e a história do chamado de Pedro para ser um pastor, João 21, 15 a 19. Parte 1. Da relevância à oração. A primeira coisa que me chocou, quando vim morar numa casa com deficientes mentais, foi que a sua afeição ou antipatia por mim não tinha absolutamente nada a ver com quaisquer das muitas coisas úteis que eu havia feito até então. Como nenhum deles podia ler os meus livros, estes não podiam impressioná-los, e como a maioria deles nunca havia ido à escola, os meus 20 anos em Notre-Dame, Iale e Harvard, não me proporcionaram uma apresentação especial. A minha considerável experiência ecumênica provou ter menos validade ainda. Quando ofereci carne para um dos assistentes durante o jantar, um dos homens deficientes me disse, não lhe dê carne, ele não come carne, pois é presbiteriano. A incapacidade de usar quaisquer das habilidades que me foram tão úteis no passado era uma verdadeira fonte de ansiedade. De repente, eu estava às voltas com a minha própria nudez, aberto a afirmações e rejeições, abraços e socos, sorrisos e lágrimas, tudo dependendo simplesmente de como eu era compreendido no momento. De certo modo, parecia como se estivesse começando a minha vida toda novamente. Amizades, contatos e reputações não mais podiam ser levados em conta. Essa experiência foi, e de muitas maneiras ainda é, a mais importante experiência da minha nova vida, porque obrigou-me a redescobrir minha verdadeira identidade. Essas pessoas arruinadas, feridas e completamente despretensiosas, me forçaram a abandonar o meu ego relevante. O ego que pode realizar coisas, mostrar coisas, provar coisas e construir coisas. Elas me forçaram a retomar aquele ego sem enfeite, que me deixa completamente vulnerável, aberto a receber e a dar amor, indiferente de quaisquer realizações. Digo tudo isso porque estou profundamente convencido de que o líder cristão do futuro é chamado para ser completamente irrelevante e a estar neste mundo sem nada a oferecer, a não ser a sua própria pessoa vulnerável. Foi assim que Jesus veio revelar o amor de Deus. A grande mensagem que nós temos para transmitir como ministros da palavra e seguidores de Deus é que ele nos ama, não por causa do que nós fazemos ou realizamos, mas porque nos criou e nos redimiu em amor. Nos escolheu para proclamar esse amor como a verdadeira fonte de toda a vida humana. A primeira tentação de Jesus era para ser relevante, transformar pedras em pão. Oh, quantas vezes desejei ter este poder. Ao caminhar pelas cidades novas, aos arredores de Lima, no Peru, onde crianças morrem de desnutrição e por causa da água contaminada, eu não teria sido capaz de rejeitar esse dom mágico de transformar as ruas de pedras empoiradas em lugar onde as pessoas pudessem pegar uma das inúmeras pedras e descobrir que era um croissant, bolo de café ou rosca fresquinha, onde elas pudessem encher as mãos com a água parada dos poços e constatar alegremente que na verdade estavam bebendo um leite puro e delicioso. Não somos nós, líderes e ministros, chamados para ajudar as pessoas, alimentar os famintos e aliviar o sofrimento dos pobres? Jesus enfrentou estas mesmas questões, mas quando lhe pediram para provar o seu poder como filho de Deus, através do comportamento relevante de transformar pedras em pães, ele se apegou à sua missão de proclamar a palavra, disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Um dos principais sofrimentos experimentados por aqueles que estão no ministério chama-se e baixa autoestima. Muitos líderes e ministros hoje sentem cada vez mais que conseguem causar muito pouco impacto. Estão muito ocupados, mas não veem muito efeito. Parece que seus esforços são infrutíferos. Enfrentam um número decrescente de pessoas nas reuniões da igreja e descobrem que psicólogos, psicoterapeutas, conselheiros matrimoniais e médicos são frequentemente mais dignos de créditos do que eles. Um dos fatos mais dolorosos para muitos líderes cristãos é ver que os jovens se sentem cada vez menos atraídos a seguir os seus passos. Parece que nos dias atuais dedicar a vida ao ministério já não vale mais a pena. Enquanto isso, há pouco louvor e muita crítica dirigida à igreja. E quem consegue viver muito tempo num clima desse sem resvalar algum tipo de depressão? O mundo secular em volta de nós está dizendo em alta voz. Nós podemos cuidar de nós mesmos. Não precisamos de Deus, da igreja ou de um líder espiritual. Nós estamos no controle e se não estamos, não devemos trabalhar ainda mais para o retomar. O problema não é falta de fé, mas falta de competência. Se você está doente, precisa de um médico competente. Se é pobre, precisa de políticos competentes. Se há problemas técnicos, precisa de engenheiros competentes. Se há guerras, precisa de negociadores competentes. Deus, a igreja e os ministros têm sido usados por séculos para preencher as brechas da incompetência. Mas hoje, as brechas estão sendo preenchidas de outras maneiras. E nós já não precisamos de respostas espirituais para questões práticas. Neste clima de secularização, líderes cristãos se sentem cada vez menos relevantes e cada vez mais marginalizados. Muitos começam a se perguntar por que deveriam permanecer no ministério. Frequentemente, eles o deixam, desenvolvem uma nova aptidão e se unem aos seus contemporâneos em suas tentativas de contribuir relevantemente para um mundo melhor. Mas há uma história completamente diferente para contar. Por trás de todas as grandes realizações do nosso tempo, há uma profunda correnteza de desespero. Enquanto a eficiência e o controle são as grandes aspirações da nossa sociedade, a solidão, o isolamento, a carência de amizade e intimidade, os relacionamentos arruinados, o tédio, a sensação de vazio e depressão e uma profunda sensação de inutilidade enchem os corações de milhões de pessoas neste nosso mundo norteado pelo sucesso. O romance de Brett Aston, Eli, menos do que zero, oferece uma descrição muito boa da pobreza moral e espiritual atrás da fachada contemporânea da riqueza, do sucesso, da popularidade e do poder. De maneira bastante dramática e muito comovente, ele descreve a vida de sexo, drogas e violência entre os filhos adolescentes dos entretenedores ultra ricos de Los Angeles. E o clamor que se ergue por trás de toda essa decência claro e alto, há alguém que me ama? Há alguém que realmente se preocupa comigo? Há alguém que quer ficar em casa por minha causa? Há alguém que quer estar comigo quando eu me descontrolar? Quando eu estiver com vontade de chorar? Há alguém que pode me sustentar e me dar a sensação de que faço parte de alguma coisa? Sentir-se irrelevante é uma experiência muito mais comum do que imaginamos quando olhamos para a nossa sociedade aparentemente autoconfiante. A tecnologia médica e o trágico aumento de abortos podem até radicalmente diminuir o número de deficientes mentais em nossa sociedade. Mas já é visível que mais e mais pessoas estão sofrendo de profundas deficiências morais e espirituais sem ter ideia alguma de onde podem procurar a cura. É aqui que a necessidade de se achar uma nova liderança cristã se torna clara. O líder do futuro será aquele que ousa afirmar a sua irrelevância no mundo contemporâneo como uma vocação divina? Ela permite que ele esteja em profunda solidariedade com a angústia atrás de todo aquele esplendor do sucesso e leve a luz de Jesus para brilhar ali. Capítulo 2 A pergunta Você me ama? Antes que Jesus comissionasse a Pedro para ser um pastor, ele lhe perguntou Simão, filho de Jonas, você me ama mais do que estes? Depois perguntou-lhe novamente Você me ama? E ainda lhe perguntou uma terceira vez Você me ama? Essa pergunta tem de ser o centro de todo o nosso ministério Porque é a pergunta que permite que sejamos ao mesmo tempo irrelevantes e verdadeiramente autoconfiantes Olhe para Jesus O mundo não prestou nenhuma atenção nele Foi crucificado e retirado de cena A sua mensagem de amor foi rejeitada por um mundo de busca Por um mundo que busca poder, eficiência e domínio Mas lá estava ele, aparecendo com feridas em seu corpo glorificado para os poucos amigos que tinham olhos para ver Ouvidos para ouvir e corações para entender Este Jesus rejeitado, desconhecido e ferido, simplesmente perguntou Você me ama? Você realmente me ama? Ele, cujo único interesse havia sido anunciar o amor incondicional de Deus Tinha apenas uma pergunta a fazer Você me ama? A pergunta não é Quantas pessoas o levam a sério? Quanto você consegue realizar? Pode mostrar algum resultado ou fruto da sua vida? Antes é Você está apaixonado por Jesus? Talvez uma outra maneira de colocar essa pergunta seria Você conhece o Deus encarnado? Em nosso mundo de solidão e desespero Há uma enorme necessidade de homens e mulheres que conheçam o coração de Deus Um coração que perdoa, que cuida Que estende a mão e que quer curar Neste coração não há desconfiança, vingança, ressentimento e nenhum traço de ódio É um coração que só quer dar amor e receber amor de volta É um coração que sofre imensamente porque vê a magnitude da dor humana e a grande resistência de se confiar no coração de Deus que quer oferecer consolação e esperança O líder cristão do futuro O líder cristão do futuro verdadeiramente conhece o coração de Deus que se tornou carne Um coração de carne em Jesus Conhecer o coração de Jesus significa anunciar e revelar consistente, radical e concretamente que ele é amor e só amor E que toda vez que medo, isolamento ou desespero começam a invadir a alma humana Isso não provém de Deus Isso parece muito simples e talvez até banal Mas pouquíssimas pessoas sabem que são amadas sem quaisquer condições ou limites Este amor incondicional e ilimitado é o que João, o evangelista, chama de o primeiro amor de Deus Vamos amar, ele diz, porque Deus nos amou primeiro Primeiro João 4,19 O amor que frequentemente nos deixa inseguros, frustrados, zangados e ressentidos É o segundo amor, ou seja, a afirmação, afeição, simpatia, incentivo e apoio que recebemos de nossos pais, professores, cônjuges e amigos Todos nós sabemos quão limitado, insuficiente e frágil é este amor Atrás das muitas expressões deste segundo amor, há sempre a chance de haver rejeição Retração, punição, chantagem, violência e até ódio Muitos filmes e peças contemporâneas retratam as ambiguidades e ambivalências dos relacionamentos humanos E não há amizades, casamentos ou comunidades nas quais as tensões e pressões de segundo amor não sejam fortemente sentidas Frequentemente, parece que atrás de todas as cortesias da vida diária, há muitas feridas abertas que carregam nomes como abandono, traição, rejeição, rompimento e perda Todos estes são aspectos do lado sombrio do segundo amor e revelam as trevas que nunca deixam completamente o coração humano As boas novas radicais são que o segundo amor é só um reflexo distorcido do primeiro amor E que o primeiro amor nos é oferecido por um Deus em quem não há sombras O coração de Jesus é a encarnação do primeiro amor de Deus que não tem sombra alguma Deste coração fluem rios de água viva Ele clama em alta voz Bem sei que sois descendência de Abraão Porém, procurais matar-me porque a minha palavra não entra em vós João 8, 37 E vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração E encontrareis descanso para as vossas almas Mateus 11, 28 e 29 Deste coração vem as palavras Você me ama? Conhecer o coração de Jesus e amá-lo são a mesma coisa Conhecer o coração de Jesus é conhecer o coração do homem E quando vivemos num mundo com este conhecimento Não podemos fazer outra coisa senão trazer cura, reconciliação, vida nova e esperança onde quer que estejamos O desejo de ser relevante e bem sucedido desaparecerá gradativamente E o nosso único desejo será dizer com todo o nosso ser Para os nossos irmãos e irmãs da raça humana Vocês são amados, não há razão para ficar com medo Em amor Deus criou o seu ser mais íntimo e o formou no ventre de sua mãe Salmo 139, 13 Capítulo 3 A disciplina Oração Para viver uma vida que não seja dominada pelo desejo de ser relevante Mas esteja firmemente ancorada no conhecimento do primeiro amor de Deus Temos de ser espirituais Um cristão espiritual é uma pessoa cuja identidade está profundamente fundamentada no primeiro amor de Deus Se existe uma área onde o líder cristão do futuro precisará dar atenção É a disciplina de habitar na presença daquele que está sempre nos perguntando Você me ama? Você me ama? Você me ama? É a disciplina da oração Através dela, evitamos ser dominados por uma questão urgente após outra E deixamos de ser estranhos para o nosso próprio coração e o coração de Deus A oração nos mantém em casa, fundamentados e seguros Mesmo quando estamos na estrada, nos movendo de um lugar para o outro E cercados por sons de violência e de guerra A oração profunda em nós, o conhecimento de que já somos livres A oração profunda em nós, o conhecimento de que já somos livres Que já encontramos um lugar para habitar Que já pertencemos a Deus Ainda que tudo e todos ao nosso redor Estejam dizendo o contrário Não é suficiente para os líderes e ministros do futuro Serem pessoas morais, bem treinadas Ansiosas por ajudar seus companheiros E capazes de responder criativamente As questões polêmicas do seu tempo Tudo isso é muito valioso e importante Mas não é o coração da liderança cristã A questão central é São os líderes do futuro verdadeiramente homens e mulheres de Deus Pessoas com um desejo ardente de habitar na presença dele De ouvir a sua voz De olhar a sua beleza E de provar plenamente sua bondade infinita O significado original da palavra teologia Era união com Deus em oração Hoje a teologia é apenas uma disciplina acadêmica Dentre muitas outras Frequentemente os teólogos encontram dificuldade para orar Mas para o futuro da liderança cristã É de vital importância retomar o aspecto sobrenatural da teologia Para que toda palavra falada Todo conselho dado E toda estratégia desenvolvida Possa sair de um coração Que conhece a Deus intimamente Tenho a impressão De que muitos debates na igreja Hoje envolvem principalmente Questões do campo moral Neste nível Diferentes facções brigam sobre o certo e o errado Mas essa disputa É frequentemente afastada Da experiência do primeiro amor de Deus Que está no alicerce de todos os relacionamentos humanos Algumas palavras são usadas para descrever as opiniões das pessoas E muitas discussões então Parecem mais batalhas políticas pelo poder Do que buscas espirituais pela verdade Os líderes cristãos Não podem simplesmente ser pessoas Que têm opiniões bem formadas Sobre questões polêmicas do nosso tempo A sua liderança deve estar fundamentada No relacionamento permanente e íntimo Com o verbo encarnado Jesus É aí que devem encontrar a fonte Para suas palavras Conselhos e direções Através da disciplina da oração Os líderes cristãos Devem aprender a ouvir vez após vez A voz do amor E a encontrar lá a sabedoria e a coragem Para tratar quaisquer questões Que lhes aparecerem Tratar de questões polêmicas Sem estar fundamentado Num profundo relacionamento pessoal com Deus Facilmente leva à divisão Porque quando menos esperamos O nosso ego se envolve com a nossa opinião Sobre um determinado assunto Mas quando estamos firmemente fundamentados Numa intimidade pessoal com a fonte da vida É possível permanecer flexível Sem ser relativista Convicto Sem ser rígido Confrontar Sem ofender Ser gentil E perdoador Sem ser mole E ser uma testemunha fiel Sem ser manipulador Se a liderança cristã Quiser ser verdadeiramente frutífera No futuro Terá que deixar o campo Estritamente moral E passar Para o sobrenatural Parte 2 Da popularidade Ao ministério Capítulo 1 A tentação Ser espetacular Quero contar Quero contar-lhes uma outra experiência Que aconteceu comigo por ocasião Da minha mudança de Haver Para El Ark Foi a experiência de dividir o meu ministério com outros Fui educado em um seminário Que me fez acreditar que o ministério era essencialmente um assunto individual Eu tinha que ser bem treinado e bem formado E depois de anos de treinamento e formação Era considerado bem equipado para pregar Administrar Administrar Aconselhar E dirigir uma igreja Fizeram-me sentir como um homem numa caminhada muito longa Com uma enorme mochila contendo todo o necessário Para ajudar as pessoas que encontrassem pelo caminho As perguntas teriam respostas Os problemas teriam soluções E as dores teriam remédios Era só ter certeza com qual dos três eu estava lidando Com o passar dos anos Compreendi que as coisas não eram tão simples assim Mas apesar disso O meu método básico de individualismo no ministério não mudou Quando tornei-me professor Fui mais encorajado ainda a fazer as coisas Que eu queria do meu jeito Tinha direito de escolher a minha própria matéria O meu próprio método E algumas vezes até mesmo os meus próprios alunos Ninguém questionava a minha maneira de fazer as coisas Quando eu saia da classe Estava completamente livre para fazer aquilo que achasse melhor Afinal de contas Todo mundo tem o direito de viver a sua vida particular Sem interferência Quando fui para El Arque Entretanto Este individualismo foi desafiado radicalmente Lá eu era mais um Entre as muitas pessoas que tentavam viver com fidelidade Entre os deficientes mentais O fato de ser um capelão Não me dava liberdade para fazer as coisas a minha própria maneira De repente Todos queriam saber o meu paradeiro de hora em hora E eu podia ser chamado para prestar contas De cada movimento ou ação que fizesse Um membro da comunidade foi designado para me acompanhar Um pequeno grupo foi formado Para me ajudar a decidir quais convites aceitar e quais recusar E a pergunta mais comum feita pelos deficientes mentais Com quem eu moro era Você vai estar em casa esta noite? Uma vez viajei sem me despedir do trevor Um dos deficientes mentais com quem eu moro Ao chegar no meu destino O primeiro telefonema que recebi foi dele Com a voz embargada ele me disse Ei, por que você nos deixou? Estamos com tanta saudade de você Por favor, volte Vivendo numa comunidade com pessoas tão feridas Descobri que eu havia passado a maior parte da minha vida Como trapezista Tentando caminhar nas alturas Numa corda bamba para alcançar o outro lado E sempre esperando por aplausos Quando eu não caía E quebrava as minhas pernas A segunda tentação A qual Jesus foi exposto Foi precisamente a tentação de fazer algo espetacular Algo que pudesse render-lhe grandes aplausos Atira-te do pináculo do templo E deixa que os anjos te segurem E te carreguem em seus braços Mas Jesus recusou-se a ser um super-homem Ele não veio para se mostrar Ele não veio para caminhar sobre brasas incandescentes Para engolir fogo Ou para colocar a sua mão na boca do leão Para demonstrar o grande valor Do que tinha a dizer Não tentarás ao Senhor teu Deus Ele disse Quando você olha para a igreja hoje É fácil ver o predomínio do individualismo Entre ministros e líderes Não há muitos entre nós Que possuam vastos repertórios De talentos para se orgulharem Mas mesmo assim A maioria sente que se tem algo de positivo Para mostrar na sua vida Foi realizado sozinho Pode-se dizer que a maioria de nós Se sente como um trapezista fracassado Que descobriu que não tinha poder Para atrair multidões Que não conseguia promover muitas conversões Não tinha o talento para citar belos programas Não era tão popular entre os jovens Os adultos ou os idosos Como esperava E que não era tão capaz de Atender as necessidades do povo Como queria Ao mesmo tempo A maioria sente que deveria ter sido Capaz de fazer tudo isso E de fazê-lo com sucesso A ambição de ser uma estrela Ou herói individual Que é tão comum na nossa sociedade competitiva Também não é um sentimento estranho na igreja Lá também a imagem dominante É aquela do homem ou mulher Que conseguiu o sucesso sem a ajuda de ninguém Ou daquele que pode fazer tudo sozinho Capítulo 2 A tarefa Apacenta as minhas ovelhas Depois de ter perguntado a Pedro três vezes Você me ama? Jesus diz Apacenta as minhas ovelhas Toma conta do meu rebanho Apacenta as minhas ovelhas Estando seguro do amor de Pedro Jesus lhe dá a tarefa de ministrar No contexto da nossa própria cultura Podemos ouvir isso de uma maneira individualista Como se Pedro estivesse agora Sendo enviado para uma missão heroica Mas quando Jesus fala sobre pastorear Ele não quer que pensemos Em um pastor valente e individualista Que toma conta De um grande rebanho de ovelhas obedientes De muitas maneiras diferentes Jesus mostrava que ministrar É uma experiência coletiva e mútua Em primeiro lugar Jesus envia os doze para saírem aos pares Mateus 6 e 7 Nós sempre nos esquecemos Que estamos sendo enviados dois a dois Não podemos levar as boas novas sozinhos Fomos chamados para proclamar o evangelho Juntos em comunidade Existe uma sabedoria divina aqui Se na terra dois de vocês Concordarem em pedir alguma coisa O meu Pai que está no céu lhes concederá Pois onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome Ali estarei no meio deles Mateus 18, 19 e 20 Talvez você já tenha descoberto por si mesmo A radical diferença que existe Entre viajar sozinho e viajar acompanhado Tenho descoberto cada vez mais Como é difícil ser inteiramente fiel a Jesus Quando estou sozinho Preciso dos meus irmãos e irmãs Para orar comigo Para falar comigo sobre a próxima tarefa espiritual E para me desafiar a permanecer puro na mente No coração e no corpo Mas o mais importante É que é Jesus quem cura Não eu É Jesus quem fala palavras de verdade Não eu É Jesus quem é o Senhor Não eu Isso fica claramente visível Quando proclamamos juntos o poder redentor de Deus Na verdade Aonde quer que ministremos juntos Fica mais fácil para as pessoas reconhecerem Que não viemos em nosso próprio nome Mas no nome do Senhor Jesus Que nos enviou No passado Eu viajava muito pregando e falando em retiros Palestras de abertura de ano letivo Ou em ocasiões especiais Mas eu sempre ia sozinho Agora Toda vez que sou enviado para falar em algum lugar A comunidade procura-me Procura me enviar acompanhado Estar aqui com Bill É uma expressão concreta da visão De que não só devemos viver em comunidade Mas também ministrar em comunidade Bill e eu Fomos enviados para a nossa comunidade Na convicção Que o mesmo Senhor Que nos uniu em amor Também se revelará a nós E aos outros Enquanto caminharmos juntos Mas há mais Ministrar não somente Uma experiência coletiva E também Uma experiência mútua Jesus falando sobre o seu próprio Ministério pastoral diz Eu sou o bom pastor Eu conheço os meus E os meus me conhecem Assim como o Pai me conhece E eu conheço o Pai E dou a minha vida pelas minhas ovelhas João 10, 14 Assim como Jesus ministra Quer que nós ministremos igualmente Ele queria que Pedro apacentasse E cuidasse do seu rebanho E cuidasse do seu rebanho Não como um profissional Que conhece os problemas Dos seus clientes E os resolve Mas como um irmão Ou irmã vulnerável Que conhece e é conhecido Que cuida e recebe cuidado Que perdoa e é perdoado Que ama e é amado Por alguma razão Por alguma razão Temos acreditado Que uma boa liderança Requer uma distância entre nós E aquele que fomos chamados Para liderar A medicina A psiquiatria E o serviço social Nos oferecem modelos Em que o ministério Ocorre apenas em um sentido Alguém serve E o outro é servido E muito cuidado Para não inverter os papéis Porém Como alguém pode dar A sua vida por pessoa Se ele mesmo não se abre Para um profundo relacionamento Pessoal com elas Dar a sua vida Significa oferecer A sua própria fé e dúvida Esperança e desespero Alegria e tristeza Coragem e medo Para que os outros Encontrem assim Formas de entrar em contato Com o Senhor da vida Nós não somos os curadores Não somos os reconciliadores Não somos os doadores de vida Somos antes pecadores Pessoas quebradas e vulneráveis Que precisam de tanto cuidado Quanto qualquer uma de nossas ovelhas O ministério de ministrar É que fomos escolhidos Para fazer do nosso próprio amor Embora limitado E muito condicional Uma porta Para o amor Para amor ilimitado E incondicional de Deus Portanto O verdadeiro ministério Deve ser mútuo Quando os membros De uma comunidade de fé São De fé não podem Verdadeiramente conhecer E amar o seu pastor O pastorado rapidamente Se torna uma maneira Sutil de exercer o poder E começa a mostrar Sinais de autoridade E ditadura O mundo em que vivemos Um mundo de eficiência E controle Não tem modelos Para oferecer Aqueles que querem ser Pastores semelhantes A Jesus Mesmo as chamadas profissões Assistenciais Têm sido tão completamente Secularizadas Que só vem Na mutualidade Uma fraqueza E uma forma perigosa De inverter os papéis A liderança De que Jesus fala É um tipo Radicalmente diferente Daquela oferecida Pelo mundo É uma liderança De servo Para usar o termo De Robert Ginlif Na qual o líder É um servo vulnerável Que precisa das pessoas Tanto quanto elas Precisam dele De tudo o que foi dito Está claro Que um tipo Totalmente novo De liderança É necessário Para a igreja De amanhã Uma liderança Que não é moldada Segundo os jogos De poder deste mundo Mas segundo O servo líder Jesus Que veio Para dar a sua vida Para a salvação De muitos Capítulo 3 A disciplina Confissão E perdão Tendo dito isso Nos deparamos Com a questão Que disciplina É necessária Para que o futuro Líder vença A tentação De heroísmo Individual Eu gostaria De propor a disciplina Da confissão E perdão Assim como Os futuros líderes Devem buscar O sobrenatural Profundamente Embevecidos Na oração Eles também Devem estar Sempre dispostos A confessar A sua fragilidade E a pedir o perdão Daqueles a quem ministram Como líderes E ministros Podem realmente Se sentir amados E seguros Quando tem de esconder Os seus próprios pecados E falhas das pessoas Para quem ministram Como as pessoas Podem verdadeiramente Cuidar dos seus pastores E mantê-los fiéis A sua tarefa sagrada Quando nem os conhecem E portanto Não podem amá-los Profundamente Eu não fico Nem um pouco Surpreso Que tantos ministros E líderes Sofram de profunda Solidão emocional Que frequentemente Sintam Uma grande necessidade De afeição E intimidade E que algumas vezes Passam por sentimentos Profundos de culpa E vergonha Diante do seu próprio povo Frequentemente Parecem estar dizendo E se o meu povo Soubesse como eu me sinto Realmente se soubesse Espiritualidade Ignorando-as 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 De ideias valiosas Para serem anunciadas O corpo Rapidamente Vinga-se Chamando fortemente Para afeição E intimidade Por afeição E intimidade Os líderes cristãos São chamados Para viver A encarnação Isto é Para viver no corpo Não somente Em seus próprios corpos Mas também No corpo coletivo Da comunidade E para descobrir lá A presença Do Espírito Santo É exatamente Pelas disciplinas Da confissão E do perdão Que se pode evitar A espiritualização E a carnalidade E pode-se viver A verdadeira encarnação Através da confissão Os poderes Das trevas São arrancados Da sua Isolação carnal E trazidos Para a luz E manifestos À comunidade Através do perdão Os poderes Das trevas São desarmados E dissipados E uma nova Integração Entre o corpo E o espírito Se torna possível Tudo isso Pode parecer Muito irreal Mas qualquer pessoa Que tenha Tido experiências Com comunidades De recuperação Como Alcoólatras Anônimos Ou Filhos adultos De alcoólatras Já presenciou Sem dúvida O poder De cura Dessas disciplinas Inúmeros cristãos Inclusive líderes E ministros Tem descoberto O mais profundo Significado Da encarnação Não em suas igrejas Mas nos doze passos Dos alcoólatras Anônimos E filhos adultos Dos alcoólatras E experimentaram E experimentaram A presença curadora De Deus Numa comunidade Formada por pessoas Que tem coragem De buscar a cura Através da confissão Mútua Isso não significa Que ministros E líderes Devem explicitamente Confessar Os seus próprios Pecados Ou falhas Do púlpito Ou em suas Ministrações diárias Isso seria Doentinho E imprudente E não seria De maneira alguma O caminho Para se tornar Um servo líder O que estamos Dizendo É que ministros E líderes Também são chamados Para serem membros Completos De suas comunidades Devem prestar Contas a elas E necessitam Do seu carinho E apoio São chamados Para ministrar Com todo o seu ser Inclusive Com suas próprias feridas Estou convencido De que líderes E ministros Especialmente Aqueles que se relacionam Com muitas pessoas Angustiadas Precisam De um lugar Realmente seguro Para si mesmos Precisam De um lugar Onde possam Compartilhar As suas dores E lutas Profundas Com pessoas Que não precisam Deles Mas que possam Guiá-los Cada vez mais Adiante No profundo Mistério Do amor De Deus Eu pessoalmente De líder De líder De líder a liderado Capítulo 1 A tentação Ser poderoso Quero agora contar Uma terceira experiência Relacionada com a minha mudança De Haver Para El Ark Foi claramente Foi claramente uma mudança De líder Para liderado De algum modo Eu tinha a ideia Que ficar mais velho E mais maduro Significava ser cada vez Mais capaz De liderar De fato Tornei-me mais confiante Em mim mesmo Através dos anos Senti que sabia Bastante E tinha a capacidade De expressar O que sabia E de ser ouvido Neste sentido Eu me sentia Cada vez mais capaz De dirigir A minha própria vida Mas quando ingressei Nesta comunidade De pessoas Deficientes mentais E seus assistentes Perdi todo O meu senso De direção E descobri Uma vida Onde cada momento Estava cheio De surpresas Frequentemente Surpresas Para as quais Eu não estava preparado Quando Bill Concordava Ou discordava Com meu sermão Ele não me esperava Terminá-lo Para me dizer Ideias lógicas Não recebiam Respostas lógicas Frequentemente As pessoas Respondiam Do profundo Do seu interior Mostrando-me Que aquilo Que eu estava Dizendo ou fazendo Tinha pouco Ou nada a ver Com o que Eles estavam vivendo Sentimentos E emoções Do momento Não mais Podiam ser colocados Em xeque Por belas palavras E argumentos Convincentes Quando as pessoas Têm pouca capacidade Intelectual Elas permitem Que os seus corações Amorosos Zangados Ou ansiosos Falem sem rodeios Ou enfeites Mesmo sem o perceberem As pessoas Com quem passei A conviver Mostraram-me Que a liderança Para mim Ainda Era um desejo De controlar Situações complexas Emoções confusas E mentes ansiosas Levei muito tempo Para me sentir seguro Neste clima Imprevisível E ainda tenho momentos Em que me endureço E digo a todos Para calarem a boca Entrar na linha Me ouvir E acreditar No que digo Mas também estou Começando a compreender O ministério De que ser líder Significa Começando a aprender O mistério De que ser líder Significa em grande parte Ser liderado Começo a perceber Que estou aprendendo Muitas coisas novas Não só sobre as dores E lutas Das pessoas feridas Mas também Sobre os seus dons E graças especiais Elas me ensinam Sobre alegria Paz Amor Zelo E oração Coisas que eu jamais Poderia ter aprendido Em qualquer instituto Também me ensinam O que ninguém Jamais me poderia Ter ensinado Sobre mágoa E violência Medo E indiferença Acima de tudo Elas me dão Um vislumbre Do primeiro amor De Deus Frequentemente Nos momentos Quando começo A me sentir Deprimido E desencorajado Todos sabem Qual foi A terceira tentação De Jesus Foi a tentação Do poder Eu te darei Todos os reinos Deste mundo E a sua glória O diabo Disse a Jesus Quando eu me pergunto Qual é a principal razão Pela qual Tantas pessoas Têm deixado a igreja Durante as últimas décadas Na França Alemanha Holanda E também no Canadá E na América A palavra poder Logo vem à mente Uma das maiores Ironias Da história Do cristianismo É que os líderes Constantemente Caíram Ante a tentação Do poder Poder político Poder militar Poder econômico Ou poder moral E espiritual Muito embora Continuassem a falar No nome de Jesus Que não se apegou Ao seu poder divino Mas esvaziou-se A si mesmo E tornou-se Como um de nós A tentação De considerar o poder Um instrumento Apto para a proclamação Do evangelho É a maior de todas Estamos sempre Ouvindo de outros E dizendo a nós mesmos Que ter poder Desde que usemos No serviço de Deus E em favor dos seres humanos É uma coisa boa Mas era com este raciocínio Que cruzadas Foram realizadas Inquisições Foram instituídas Índios Foram escravizados Posições De grande influência Foram cobiçadas Palácios Episcopais Catedrais Esplêndidas E opulentos seminários Foram construídos E muita manipulação De consciência Foi usada Toda vez que vemos Uma grande crise Na história da igreja Tais como O grande cisma Do século XI A reforma Do século XVI Ou a imensa Secularização Do século XX Notamos que a maior Causa da divisão É sempre o poder Exercido por aqueles Que dizem ser seguidores Do pobre E despojado Jesus O que torna a tentação Do poder Aparentemente Tão irresistível Talvez porque o poder Ofereça um fácil Substituto Para difícil Tarefa de amar Parece mais fácil Ser Deus Do que amar a Deus Mais fácil Controlar as pessoas Do que amá-las Mais fácil Ser dono da vida Do que amar a vida Jesus pergunta Você me ama Nós perguntamos Podemos sentar A tua direita E a tua esquerda No teu reino Mateus 20 21 Desde que a serpente Disse No dia em que você Comer desta árvore Os seus olhos Se abrirão E você será Como os deuses Conhecendo o bem E o mal Gênesis 3 5 Somos tentados A substituir O amor Pelo poder Jesus viveu Esta tentação Da maneira Mais agonizante Possível Do deserto Até a cruz A longa e dolorosa História da igreja É a história De pessoas Que vez Após vez Foram tentadas Para escolher O poder No lugar do amor Para controlar Ao invés De aceitar a cruz Para ser um líder Ao invés De ser liderado Aqueles que resistiram A esta tentação Até o fim Nos dando assim A esperança De fazer o mesmo São os verdadeiros santos Uma coisa Está bem clara Para mim A tentação Do poder É maior Quando a intimidade Representa uma ameaça A maior parte Da liderança cristã É exercida Por pessoas Que não sabem Desenvolver relacionamentos Sadios e íntimos E por isso Fazem opção Pelo poder E domínio Muitos cristãos Que construíram Impérios Para si Foram pessoas Incapazes De dar E receber amor Capítulo 2 O desafio Outro O conduzirá Voltemos agora A Jesus Depois de perguntar A Pedro Por três vezes Se ele o amava Mais do que os outros E depois de Comissioná-lo Por três vezes Para ser um pastor Das suas ovelhas De maneira muito Enfática Ele lhe diz Em verdade Em verdade Te digo Que quando eras Mais moço Tu te singias A ti mesmo E andavas Por onde querias Quando porém Fores velho Estenderás As tuas mãos E outro Te singirá E te levará Para onde não queres João 21 18 Estas foram As palavras Que abriram O caminho Para eu Me mudar De Havert Para El Arque Tocam na essência Da liderança cristã E foram Ditas a fim De nos oferecer Maneiras Sempre novas De abandonar O poder E seguir O humilde Caminho De Jesus O mundo diz Quando vocês eram jovens Eram dependentes E não podiam Ir aonde queriam Mas quando Ficaram mais velhos Serão capazes De tomar Suas próprias Decisões Tomar Seus próprios Caminhos E controlar Seus próprios Destinos Mas Jesus Nos dá uma visão Completamente Diferente Da maturidade É a habilidade E a disposição De ser guiado Para onde você Preferiria não ir Imediatamente Após Pedro Ter sido comissionado Para ser o líder Do seu rebanho Jesus o confronta Com a dura realidade De que o líder Servo É o líder Que é guiado Para lugares Desconhecidos Indesejáveis E dolorosos O caminho Do líder Cristão Não é o caminho Da ascensão No qual o mundo Atual investe Tanto É o caminho Descendente Que termina Na cruz Isso pode soar Meio mórbido Ou masoquista Mas para aqueles Mas para aqueles Que ouviram A voz Do primeiro amor E responderam Sim O caminho Descendente De Jesus É o caminho Para a alegria E a paz De Deus Uma alegria E paz Que não são Deste mundo Aqui nós Tocamos Na qualidade Mais importante Da liderança Cristã Do futuro Não é uma liderança De poder E domínio Mas uma liderança De fraqueza E humildade Através da qual O servo sofredor De Deus Jesus Cristo Se manifesta Obviamente Não estou falando Sobre uma liderança Psicologicamente fraca Na qual o líder Cristão É simplesmente A vítima passiva Das manipulações Do seu meio Não Estou falando De uma liderança Na qual O poder É constantemente Abandonado Em favor do amor É uma verdadeira Liderança espiritual Fraqueza E humildade Na vida espiritual Não significam Pessoas sem fibra Que deixam os outros Tomarem decisões Em seu lugar São características De pessoas Que estão No profundamente Tão profundamente Apaixonados Por Jesus Que se dispõem A segui-lo Por onde quer Que ele as guie Sempre crendo Que com Jesus Encontrarão vida E vida Em abundância O líder cristão Do futuro Precisa ser Radicalmente pobre Viajando sem nada A não ser um cajado Sem pão Sem mochila Sem dinheiro Sem uma segunda Túnica Marcos 6 O que há de bom Em ser pobre Nada Exceto que isso Nos oferece a possibilidade De exercer liderança Deixando que outros Nos liderem Passaremos a depender Das respostas positivas Ou negativas Daqueles a quem Somos enviados E dessa forma Seremos realmente Conduzidos Para onde o espírito De Jesus Nos quer Nos quer guiar Abundância E riquezas Nos impedem De realmente Discernir o caminho De Jesus Paulo escreve A Timóteo Mas os que querem Ser ricos Caem em tentação E cilada E em muitas Concupiscências Insensatas E perniciosas As quais Afogam os homens Na ruína E perdição 1 Timóteo 6 9 Se há alguma Esperança Para a igreja No futuro Será a esperança De uma igreja Pobre Que tem líderes Dispostos A serem liderados Capítulo 3 Reflexão Teológica Qual é então A disciplina Necessária Para um líder Que deseja Ser guiado De mãos Estendidas Quero propor aqui A disciplina Da intensa Reflexão Teológica Assim como A oração Nos mantém Ligados Ao primeiro amor E a confissão E o perdão Tornam o nosso Ministério Mais recíproco A intensa Reflexão Teológica Igualmente Nos fará Discernir Consenso Crítico Para onde Estamos sendo Guiados Poucos Ministros E líderes Pensam Teologicamente A maioria Foi educada Num clima Em que As ciências Comportamentais Tais como A psicologia E a sociologia Dominaram Tanto O currículo Educacional Que muita Pouca teologia Autêntica Foi ensinada A maioria Dos líderes Cristãos De hoje Levanta questões Psicológicas Ou sociológicas Muito embora As exprima Em terminologia Bíblica A verdadeira Reflexão Teológica O que significa Pensar Com a mente De Cristo É muito difícil De se encontrar Na prática Do ministério Sem uma sólida Reflexão Teológica Os futuros Líderes Serão pouco Mais do que Pseudo-psicólogos Pseudo-sociólogos E pseudo-assistentes Sociais Considerarão A si mesmo Como assistentes Capazes de resolver Os problemas Dos outros Ou de oferecer Um modelo Para se seguir Como figuras De pai ou mãe Ou como irmãos Ou irmãos Ou irmãs Mais velhos Assim Se somarão Aos inúmeros Homens e mulheres Que ganham a vida Tentando ajudar O próximo A enfrentar Com sucesso As pressões E tensões Da vida cotidiana Mas tudo isso Tem pouco a ver Com a liderança Cristã Pois o líder Cristão Deve pensar Falar E agir Em nome de Jesus Que veio libertar A humanidade Do poder Da morte E abrir o caminho Para a vida eterna Para ser um líder Assim É essencial Saber discernir Momento a momento Como Deus Está agindo Na história humana E como os eventos Pessoais Nacionais E internacionais Que ocorrem Durante a nossa vida Podem nos sensibilizar Cada vez mais Ao caminho Que nos conduz A cruz E através da cruz A ressurreição A tarefa Dos futuros líderes Cristãos Não é fazer Uma pequena Contribuição A solução Das dores E tribulações Da sua época Mas identificar E anunciar As maneiras Em que Jesus Está guiando O povo de Deus Para fora da escravidão Através do deserto Para uma nova Terra de liberdade Os líderes cristãos Têm a árdua tarefa De responder Às lutas pessoais Aos conflitos familiares Às calamidades nacionais E às tensões internacionais Com fé clara E declarada Na presença real De Deus Precisam dizer não A toda forma De fatalismo Derrota Casualidade Ou eventualidade Que faz as pessoas Acreditarem Que as estatísticas Estão nos dando A verdadeira realidade Precisam dizer não A toda forma De desespero Que vê a vida humana Como uma mera questão De boa Ou má sorte Precisam dizer não Às tentativas sentimentais De criar nas pessoas Um espírito De resignação Ou indiferença estoica Diante da inevitabilidade Da dor Do sofrimento Ou da morte Em síntese Precisam dizer não Ao mundo secular E proclamar Em termos bem claros Que a encarnação Da palavra de Deus Através de quem Todas as coisas Vieram a existir Fez com que Até o menor Acontecimento Da história humana Seja um cairós Ou seja Uma oportunidade De ser conduzido Para uma profundidade Maior No coração de Jesus Os líderes cristãos Do futuro Precisam ser teólogos Pessoas que conhecem O coração de Deus E são treinadas Através da oração Do estudo E da análise detalhada A manifestar O supremo evento Da obra redentora De Deus No meio Dos inúmeros eventos Aparentemente Casuais Da sua época Reflexão teológica É refletir Sobre as dolorosas Realidades de todo o dia E sobre as positivas Também Com a mente de Jesus Para assim Despertar a consciência E humana Para a percepção Da suave orientação De Deus Em nosso interior Esta disciplina Não é muito fácil Pois a presença De Deus É frequentemente Uma presença oculta Uma presença Que precisa ser descoberta Os altos E turbulentos Ruídos do mundo Nos deixam Surdos Diante da voz Suave Mansa E amorosa De Deus Um líder cristão É chamado Para ajudar As pessoas A ouvirem Essa voz E serem assim Confortadas E consoladas Ao pensar Sobre o futuro Da liderança Cristã Fico convencido Que precisa ser Uma liderança Teológica Para isso Virá acontecer Muita coisa Muita coisa Mesmo Precisa acontecer Nos seminários E institutos De teologia Precisam tornar-se Em centros Onde as pessoas São treinadas No verdadeiro discernimento Dos sinais Da sua época Este treinamento Não pode ser apenas Intelectual Requer uma profunda Formação espiritual Envolvendo a pessoa No seu todo Ou seja O seu corpo Mente E coração Creio Que nem começamos A perceber Até que ponto As escolas teológicas Se tornaram Seculares A maioria Dos seminários Tem pouco a ver Com a formação Da mente de Cristo Que não se apegou Ao poder Mas esvaziou-se A si mesmo E tomou sobre si A forma de um servo Tudo No nosso mundo Competitivo E ambicioso Milita Contra essa atitude Mas somente Na mesma medida Em que se busca E encontra Esta formação É que pode haver Esperanças Para a igreja Do próximo século Conclusão Para resumir A minha mudança De Haver Para El Ark Me conscientizou De forma nova De como a minha Própria maneira De pensar Sobre a liderança Cristã For afetada Pelo desejo De ser relevante O desejo De ser popular E o desejo De ter poder Muitas vezes Considerei a relevância A popularidade E o poder Como ingredientes De um ministério eficaz A verdade Entretanto É que essas coisas Não são vocações São tentações Jesus nos pergunta Você me ama Jesus nos envia Como pastores E nos promete Uma vida Em que cada vez mais Teremos que estender As nossas mãos Para sermos guiados Para lugares Onde preferiríamos Não ir Ele nos pede Para trocarmos A nossa preocupação Pela rebelância Pela relevância Por uma vida De oração A nossa empolgação Com popularidade Por um ministério Recíproco Uma liderança Edificada Sobre o poder Por uma liderança Em que discernirmos Criticamente Para onde Deus está guiando Tanto a nós Quanto ao nosso povo As pessoas Da El Ark Estão me mostrando Novos caminhos Confesso que sou Um aluno lento Velhos padrões Que se provaram Muito eficazes No passado Não são abandonados Facilmente Mas quando penso Sobre o líder cristão Do próximo século Eu realmente creio Que as pessoas De quem eu menos Esperava aprender Estão me ensinando O caminho A minha esperança E oração É que essas lições Que estou recebendo Na minha nova vida Não sejam proveitosas Só para mim Mas que ajudem Você também A ganhar Uma nova visão Do líder cristão Do futuro O que escrevi aqui Obviamente Não é nada novo Mas espere Oro Para que você perceba Que a visão mais antiga E tradicional Da liderança cristã Continua a ser Uma visão Que aguarda Para o futuro A sua verdadeira realização Quero deixar com você A imagem de um líder Com mãos estendidas Que optou Por uma vida De movimento descendente É a imagem Do líder de oração Do líder vulnerável E do líder confiante Em Deus Que essa imagem Encha o seu coração De esperança Coragem E confiança Enquanto aguarda Com expectativa O próximo século Epílogo Escrever essas reflexões Foi uma coisa Mas apresentá-las Em Washington Foi outra Completamente diferente Quando Bill e eu Chegamos no aeroporto De Washington Fomos levados Para o hotel Clarendon Na Crystal City Cidade de cristal Um conjunto De prédios Altos e modernos Com a aparência De serem totalmente De vidro Do mesmo lado Do rio Otomac Bill e eu Ficamos bastante Impressionados Com a atmosfera Esplendorosa Do hotel Recebemos quartos Espaçosos Com camas De casal Banheiros Privativos Com muitas toalhas E televisão A cabo Na mesa Do quarto De Bill Havia uma cesta Com frutas E uma garrafa De vinho Ele adorou Sendo um Telespectador Experiente Se ajeitou Confortavelmente Na sua cama Enorme Sintonizou Em sequência Todos os canais Com controle remoto Mas logo Chegou a hora De apresentarmos As nossas boas Novas juntos Depois de um delicioso Jantar Em um dos salões De baile Cheio de estátuas Douradas E pequenas fontes D'água Vicente Duyer Apresentou-me A audiência Naquele momento Eu ainda não Entendi O que significaria Fazer o meu Ministério Junto com Bill Iniciei minha palestra Dizendo Que não Viera sozinho E que estava feliz Por Bill Ter vindo comigo Peguei o meu texto Todo escrito a mão E comecei o meu discurso Mas nesse exato Momento Percebi que Bill Havia saído Do seu lugar E estava Vindo para a plataforma Ele subiu E se plantou Bem atrás de mim Ele claramente Tinha uma ideia Muito mais concreta Sobre o significado De fazer tudo juntos Do que eu Cada vez Que eu terminava De ler uma página Ele A pegava E a colocava Sobre uma pequena mesa Ao lado Senti-me muito A vontade com isso E comecei a sentir A presença dele Comigo Como um apoio Mas Bill Tinha mais em mente Como um suave Amoroso lembrete Que os meus pensamentos Não eram tão novos E liguei a segunda parte E lia as palavras A pergunta mais comum Que os deficientes mentais Me fazem É se estarei em casa Ou não naquela noite Bill interrompeu-me outra vez E disse É verdade Isso é o que John Smeltzer Sempre pergunta Com isso Novamente Ele descontraiu Descontraiu o ambiente Com a sua observação Bill conhecia John Smeltzer Muito bem Depois de morar com ele Na mesma casa Por vários anos Ele queria Que as pessoas Soubessem algo Sobre o seu amigo Era como se estivesse Atraindo a audiência Para junto de nós Convidando-a A entrar na intimidade Da nossa vida em comum Depois de terminar O meu discurso E das pessoas Terem demonstrado A sua gratidão Bill me disse Henry Será que posso dizer Algo agora? A minha primeira reação Foi Ah Como vou lidar Com essa situação? Pode ser Que ele comece A devagar E cria assim Uma situação Embaraçosa Mas logo Discerni A minha própria Presunção Pensando que ele Nada teria Importante para dizer E então eu disse Para a audiência Sentem-se por favor Bill gostaria De dizer Umas poucas palavras Para vocês Bill pegou o microfone E disse Com todas as dificuldades Que ele tem Para falar Da última vez Quando Henry Foi para Boston Levou John Smeltzer Dessa vez Me chamou Para vir com ele Para Washington E estou muito contente Por estar aqui Com vocês Muito obrigado Foi só isso E todos se levantaram E lhe deram Calorosos aplausos Enquanto descíamos Da plataforma Bill me disse Henry Você gostou Do que eu disse? Muito? Eu respondi Todos ficaram realmente Felizes Com o que você disse Bill ficou muito satisfeito Quando as pessoas Se reuniram Logo depois Para o lanche Ele estava mais solto Do que nunca Foi de pessoa em pessoa Apresentando-se E perguntando Se tinham gostado Da palestra Contou uma porção De histórias Sobre a sua vida Na comunidade Die Break Eu nem o vi Por mais de uma hora Ele estava ocupado De mais conhecendo Todo mundo Na manhã seguinte No café da manhã Logo antes de sairmos Bill andou De mesa em mesa Com a xícara de café Na mão Despedindo-se De todos aqueles Que conhecera Na noite anterior Estava claro Que ele fizera Muitas amizades E que se sentia Muito à vontade Neste ambiente Tão incomum Para ele Na viagem De volta a Toronto Bill tirou os olhos Do seu livro De palavras cruzadas Que leva para todo lugar Que vai E me disse Henry Você gostou Da nossa viagem? Oh sim Respondi Foi uma viagem Maravilhosa E estou muito contente Porque você veio comigo Bill olhou para mim Atentamente e disse E nós a fizemos juntos Não fizemos? Aí então compreendi De forma mais completa As palavras de Jesus Onde estiverem Dois ou três Reunidos em meu nome Ali eu estou No meio deles Mateus 18 19 No passado Sempre fiz conferências Sermões Palestras E discurso Sozinho E sempre perguntei A mim mesmo Quanto do que foi dito Seria lembrado Agora comecei a compreender Que provavelmente Pouco do que eu dissera Seria lembrado Mas que o fato De Bill e eu Termos feito tudo juntos Não seria facilmente Esquecido A minha oração E esperança Era que o mesmo Jesus Que nos havia enviado Juntos E que estivera conosco Durante toda a viagem Teria feito A sua presença Uma realidade Para todos aqueles Que se reuniram No hotel Clarendon Em Crystal City Quando o nosso avião Pousou Eu virei para Bill E disse Bill Muito obrigado Por ter vindo comigo Foi uma viagem Maravilhosa E tudo Que fizemos Fizemos juntos No nome De Jesus E isso Eu falei De coração Terminamos aqui A leitura Do livro O perfil Do líder cristão Do século XXI Do autor Pastor Henry Noem E se渡бou E se juntas E se juntas Amor